Olá! Muita gente perguntando como é que eu devo orar? O que é oração? Nós estamos fazendo, inclusive, um trabalho com a nossa comunidade nesta área da oração. O que significa orar sem cessar, por exemplo? Muita gente quer ter um pouco de informação, outros querem saber de fato. Nós não sabemos orar como convém, isso está muito claro nas escrituras. E como orar? A coisa mais importante que eu acho na oração é a entrega. O salmista, no Salmo 37, 5, ele diz assim Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. Uma diz, e ele tudo fará. A outra diz, e o mais ele fará. E ele fará. É a forma hebraica para definir o que ele realmente vai fazer. Agora, ele começa com a entrega. Entrega a sua viagem. Entrega o seu andar. Entrega o seu caminho ao Senhor. Mas entregar não é fácil. Eu, muitas vezes, entrego e pego de volta. Eu entrego e não solto. Fico ali tentando pegar a realidade. Então, entregar, eu considero a realidade mais difícil da fé cristã. Porque no momento em que eu me entregar, eu vou entrar no descanso. Eu já falei aqui, num outro programa, que se eu tenho, por exemplo, uma importância em dinheiro muito grande numa valise, eu vou andando numa bolsa, eu vou andando com ele num local de concentração de bandidos, eu vou preocupado que eles me ataquem. Mas quando eu entro e coloco isto no banco, e a pessoa me dá o recibo, eu saio dali tranquilo. Porque eu entreguei. Não é mais responsabilidade minha. Eu queria que você pensasse neste assunto. Você já entregou os seus problemas ao Senhor? Ou você fica entregando, 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 e até mesmo chamando a atenção para a sua oração, que é como se isto fosse a realidade da oração em si. Você presta atenção que as orações de Jesus sempre foram muito curtas e muito definidas. Não significava que ele não estivesse em oração, em comunhão, em relacionamento com o Pai. Mas as suas petições são curtas. E muitas das petições bíblicas, elas são apenas uma frase. Como é o caso de Maria, em Caná de Galiléia, ele diz assim, eles não têm mais vinho. Há um homem de Deus que viveu na Inglaterra no século XIX, George Miller, que foi o fundador de um orfanato, de um local de acolhimento de crianças, ele fez mais de 50 mil orações que foram respondidas. Só uma dessas quantidades não teve assinatura da resposta que ele tem anotado, porque aconteceu no dia da morte dele. Naquele dia, aquela pessoa por quem ele orou por cerca de 40 anos foi convertida. Todas as outras orações foram respondidas ou no mesmo dia, ou na mesma semana, ou em poucos dias ou semanas. algumas delas levaram tempo. Teve um caso, é um caso de uma pessoa que ele orou e a pessoa só foi salva em cinco anos, outro em 11, outro em 17, e esse último, em cerca de 40 anos. Mas todas as orações de George Miller foram respondidas. Pensa em 50 mil orações. Mas o que ele fazia? Ele entregava. E depois da entrega, tinha um fenômeno, um fator importante, que é a gratidão. Ações de graças. Oração com ações de graças. Entrega, confia, e ele fará. Como está sendo a sua oração? É trepidante? Eu vou falar isso em um outro momento, sobre aquela oração do sindicalista, aquele que quer pressionar de todos os modos que as coisas aconteçam. Pense bem nisso, viu? Isso é importante. Entregar. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, para que você receba as notificações e os novos vídeos. Isso nos ajuda a poder ter mais visibilidade. Fica aqui, aquele abraço sempre, de coração para coração. E até a próxima. Tchau, tchau.